Olá crianças, tudo bem? Eu sou a professora Valícia, professora do C. Mariana Atividade Machado, do Menino com A e B. Hoje eu trouxe para vocês uma brincadeira bem legal, bem divertida, que vocês podem estar fazendo aí em casa com toda a família. O nome da nossa brincadeira de hoje é Brincando com o Obstáculo. Nós vamos precisar de pouquíssimos materiais que nós temos na nossa casa, no nosso dia a dia. Para a nossa brincadeira de hoje, nós vamos precisar de uma caixa de papelão, pode ser qualquer tamanho, tá bom? Garrafas pet, eu tenho aqui da garrafa de 2 litros, a grande e a menor. Nós vamos precisar de cone ou aqueles carretel de linha. Copos descartáveis, copos de plástico. Bolinhas, eu tenho aqui bolinhas de isopor e bolinhas de plástico, que elas são as mais leves, tá bom? Uma colher, essas que a gente usa em casa. Tesoura. Um par de meia. Olha só, um par de meia. Folha, pode ser folha de jornal, de sulfite, de revista, que você estiver aí em casa. E barbante. A nossa atividade de hoje tem como objetivo desenvolver habilidades motora, trabalhar a concentração, o equilíbrio e o raciocínio lógico da criança. Vamos brincar um pouquinho e vamos se divertir? Então vamos brincar. Bom, crianças, eu já peguei aqui a minha caixa de papelão, eu fiz alguns furos aqui nas laterais dela, dos dois lados. Peguei o meu barbante e já coloquei para poder estar adiantando a nossa atividade. Passei o meu barbante por dentro desses buracos, fazendo várias formas, um reto, um mais esticado de ponta a ponta, para que fique assim, ó, um trançado. Tá vendo que legal? Olha só como ela ficou. Agora, eu vou pegar as minhas bolas de plástico e de isopor e vou colocar aqui dentro. Com a minha meia, eu também fiz uma bola. Tá vendo só como ficou legal? Vou colocar aqui. A mesma coisa, vocês podem estar fazendo também com a revista, com a folha de jornal ou com uma folha de caderno já em uso. Agora, a brincadeira é assim. Eu tenho que pegar a minha bola aqui, equilibrar na colher e colocar na ponta da minha garrafa, do meu cone e do meu copo. Não podemos deixar a bolinha cair e também não podemos encostar no nosso barbante. Vamos tentar? Vamos brincar um pouquinho. Vamos lá. Bem devagar. Se caso a bolinha cair, temos que voltar tudo de novo, brincadeira. Vamos tentar colocar aqui. Opa! Caiu. Vamos lá. Só não podemos colocar a mão na bolinha, tá bom, crianças? O desafio é colocar em cima, sem colocar a mão. Opa! Ah, caiu. Vamos tentar novamente. Vou pôr mais reto. Isso. Vamos lá. Opa! Opa! Quase, hein? Essa é a bolinha de isopor. Ela é uma bolinha bem leve. Êêê! Consegui! Agora vamos tentar mais uma. Vamos pegar mais um, sem encostar no barbante. Equilibrando apenas na colher. Opa! Agora é a minha bolinha de meia. Vou pôr aqui, ó. Opa! Devagar, pra não cair. Coloque aí o copo virado pra baixo, porque senão ela cai dentro do copo, que ela é uma bola pequena. Vou pôr mais longe assim, ó. Pra gente poder brincar. Muito bem! Consegui! Agora nós vamos tentar pôr nas nossas garrafas pet. Com a minha bola de isopor maior, eu vou pôr ela aqui em cima. Será que vai dar certo? Vamos tentar. Opa! Quase! Não consegui, mas vamos tentar mais uma vez. Devagar, concentração. Opa! Quase! Vamos lá que a gente consegue. Opa! Vamos tentar outra bolinha pra ver? Não pode encostar. Vocês viram que a professora encostou, né? Não pode. Agora vamos lá. A nossa bolinha de plástico cor de rosa. Vamos colocar ela agora aqui nessa garrafa menor. Tá bom? Pra que não venha acontecer dela cair. Vamos lá? Vamos tentar. Espera aí um pouquinho. Aê! Consegui! Agora vamos para a nossa última garrafa pet. Essa bolinha azul, ela também é de plástico, tá bom? E ela é super leve. Não pode ser bolinha pesada, porque senão a gente não consegue equilibrar ela na colher. Vamos ver se vai dar certo. Opa! Caiu! Vamos tentar mais uma vez. Pra poder dar certo e a bolinha ficar em cima da nossa garrafa. Ah, quase que a gente consegue, né? Vamos tentar mais uma vez. Pra ver se vai dar certo. Espera aí. Equilibrei. Na verdade a gente tinha que pegar dentro da nossa caixa, né? E eu peguei no chão. Vamos lá de novo. Pegar dentro da caixa, ó. Bolinha vermelha de plástico, super leve, pra colocar na nossa garrafa pet. Vamos lá. Ah, não consegui. Vamos tentar mais uma vez. Devagarzinho, bastante concentração, equilíbrio. Pra conseguir colocar aqui. Vamos lá. Vamos tentar. Quase consegui. Mais uma vez. Vamos tentar a última vez, tá bom? Se eu não conseguir, eu tenho certeza que vocês aí em casa vão conseguir. Devagarzinho. Pra ela não... Aê! Consegui! Viu só? Eu coloquei uma bolinha em cima de cada objeto que eu tenho aqui. Pra gente tá brincando hoje. Bom, crianças. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa brincadeira de hoje. E que vocês possam se divertir bastante em casa, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!